Sauda a todos com a paz do Senhor Irei louvar o hino que está no nosso terceiro CD que tem por título Vai ter milagre Não pense que tudo está perdido só porque deu errado E não desista de lutar por se sentir cansado Não diga que chegaste ao fim Não diga que paraste aí E não esqueça que o Senhor, Ele está do teu lado Não diga que não existe jeito pra essa tua causa E não te sintas desarmado diante da batalha Se alguém já te desenganou Ou mesmo te abandonou Pois lembre que é do Senhor a última palavra Vai haver milagres Vai haver milagres Em nome de Jesus tudo já contribui pra acontecer Milagres Vai haver milagres Vai haver milagres Recebe irmão com fé Deus já está de pé Pra realizar milagres Olha o que Ele fez Foi Ele que curou dez leprosos Foi Ele que ressuscitou os mortos Foi Ele que é um cego de nascença Com sal e vai com terra Mudou sua sorte Foi Ele que acalmou o mar Foi Ele que o vento fez cessar Diante do impossível Deus chega com o incrível Só pra te abençoar Vai ter milagres Vai ter milagre lá na tua casa Vai ter milagre lá no teu trabalho Vai ter milagre lá na faculdade Pois o Senhor Ele está do teu lado Vai ter milagre diante do juiz Vai ter milagre ainda hoje aí Vai ter milagre para os que crerem E quem não crer vai ter que assistir Já tem milagre, meu irmão Já tem milagre acontecendo aí Já tem milagre, meu irmão E o teu milagre Recebe agora aí Deus é Deus de milagre Ele pode fazer milagre Hoje aí na tua casa O segredo é só você crer Se você crer Vai ter milagre aí na sua casa hoje E eu tenho a palavra de Deus para você E se você crer Você vai dar o glória A Deus mais forte Que está aí dentro dos seus pulmões Se você está aí na sua casa E não pode dar alto Pode dar na sua mente Mas dê Porque Deus merece Vai ter milagre lá na tua casa Vai ter milagre lá no teu trabalho Vai ter milagre lá na faculdade Pois o Senhor Ele está do teu lado Vai ter milagre diante do juiz Vai ter milagre ainda hoje aí Vai ter milagre para os que crerem E quem não crer vai ter milagre Já tem milagre meu irmão Já tem milagre acontecendo aí Já tem milagre meu irmão E o teu milagre E o teu milagre Recebe agora aí Se você crer Dê um glória pra ele